Senhor com os teus anjos aqui, Senhor com os teus anjos aqui, Senhor com os teus anjos aqui. Nossa, o Braia aqui não é fraco, velho. Essa é a mãe do céu aí, velho. Começamos bem já, a Milona travou a nossa subida ali, velho, comecemos bem. Beleza, obrigada. Piazada, não par de chegar a moto aí na trilha, ó. Da mãe do céu, olha aí, olha aí. Olha quem que eu achei aqui, é o Roya da KTM. Ah, não, é o padre da KTM. Tá se vestindo aí, padre. Fala, gurizada, como é que estamos? Vamos pegar a nossa inscrição agora aqui, vamos acelerar. E aí sim, é um carinho aí. Olha aí, ó, meu viarinho inteiro, apiazado, ó. Olha só, galera, isso aqui que a gente se sente valorizado, ó. Olha, o trilhão aqui de Jaborá fizeram uma camiseta especialmente pra mim. Queria agradecer aí ao grupo, obrigado, obrigado mesmo. Bora, agora vamos acelerar. Bora começar mais um trilhão aí, Bezado. Maravilha, bija, ó. Ô todo mês, é depositório. Maravilha, já não me mandou mais falar aqui em şim. Mas vamos petrolheir esse flash vai비 kussim. Só para muito mais maravé que a gente se sente, todas as árvores se ela querem vir, Ele é um remédio contra o individualismo, contra a depressão, contra a tristeza, então o esporte ele tem muito contribuído. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Céu, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Que desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Os santos anjos da Varda nos protejam, abençoe e parabéns de amor. Amém. 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 Linha boa aqui Vamos explorar um pilotão Cadê um numbrete esse? Vamos ver A suspensão que se vira na saleta, né? Vamos passar um túnel, Piazzana Vamos passar um túnel, Piazzana Vamos passar um túnel, Piazzana Vamos lá Vamos lá! Bora, vamos pegar um take da galera aí Vamos! Bora! Bora, pincel de vó! Vamos lá na vó! Cade de novo, velho! Ó zero aí, ó! Taca! 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 Taca aí, não pega! Taca! Vamos! Ah, agora é segundo! Olha o padre lá! Ó zero dando serviço! Bora, pilotão! Bora, piloto! Ó a Betona aí, gente! KTM! E aí tá o padre Itaon! Bora, pilotão! Bora, bora, bora! Uhul! Que lugarzinho, hein galera! Que lugarzinho, hein galera! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Tá bom, velado! Eeeêêêêê! Uhul! 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 Trilha do lago, machadinho! Isso aqui tá divertido demais, cara Tá divertido demais Olha só, um túnel aí, galera Na trilha Olha ali quem vem Aqui é a calvai da lama Olha, caça trilha Tá nos dias, tá nos dias aí, ó Caça trilhas Arranho 30 Vai ter um evento lá na cidade dos Piais, ó É uma trilha pra lá Espera, dois tempos Vou dar mais uma acelerada aí também Porque meus companheiros não chegaram ainda Bora acelerar E a pedra velha Que legal essa passagem no túnel pesado Terceiro ano aí, ó Um pouquinho de pedra no potreiro tem mesmo E aí E aí E aí E aí . . . E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Perigo aí Nossa senhora Pedrinha linda de avar Pedrinha linda de avar Epa, 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 epa Quais metros aqui Perdemos a corrente Será que tá muito Solta? Mas não pegamos mais o padre Bora, correndo no lugar Graças 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 Vamos lá. Olha a minha bala. Nossa senhora, que chuvida. Será que não dá de voltar a chuvida? Meu Deus do céu. Olha a mão, vem aqui. A mão parece um tomata na lenda.